Oh, no conde andeiro, dia seis do mês corrente, num velho surto sentado. Vou-te escrever, mas primeiro, estejas bacanamente, já que eu estou encanado. Vou-te escrever, mas primeiro, estejas bacanamente, já que eu estou encanado. Com a fresca dos bastelos, vou-te escrever esta falha, para que te ponhas a faco. Já estrelhou o camelo, a quem afanei a tralha, e manchou que eu era mãe. Já estrelhou o camelo, a quem afanei a tralha, e manchou que eu era mãe. Volta-te bem na escadeta, e quando viés para cá, passa pelo invejoso. Vou-te terminar estas letras, e recebo, querida agra, um chosto do teu anjo. Vou-te terminar estas letras, e recebo, querida agra, um chosto do teu anjo. Um chosto do teu anjo. Um chosto do teu anjo. Um chosto do teu anjo.